Em muitas cidades do Rio Grande do Sul, os usuários do transporte público têm reclamado dos atrasos nos horários dos ônibus. Em Novo Hamburgo, numa rápida enquete, pôde-se perceber que os usuários estão satisfeitos. Dona Lucilda, a senhora mora em que bairro aqui em Novo Hamburgo? Ideal, bairro ideal. A senhora usa frequentemente os ônibus aqui? Razuevavelmente sim, sim. E tem atrasos ou é tudo tranquilo? Eles têm um pouquinho de atrasos, um pouquinho de atrasos eles têm. Em média, quantos minutos assim? De três, cinco minutos, por aí. Tudo varia, depende do movimento na rua, com certeza. Luiz, é morador de que bairro aqui em Novo Hamburgo? Bairro Canudes. Tem usado bastante as linhas de ônibus aqui? Não, é sempre que eu uso assim. Eu venho mais de bicicleta para o centro, aí como está chovendo, aí eu venho de ônibus. Seu Nelson, a senhora mora em que bairro aqui em Novo Hamburgo? Ideal, próximo ao grupo Sinus. Muita gente tem dito que os ônibus estão atrasando. No seu caso, os ônibus aqui são pontuais ou atrasam? O meu circular fernac sempre, nunca tive problema. Não, sempre, os motores sempre atenciosos, sempre o horário cumprindo, sempre. é o que mais eu pego. Eu pego também, às vezes, no primeiro de março, também está sempre no horário. Especial ao Hamburgo Velho, quando eu pego, quando eu vou para o... Sempre no... Eu sei o horário certo, eu vou para o ponto no horário certo. Não tem problema nenhum.